Música Tudo bem, seu nome? Kelly Kelly, legal, você veio com quem, Kelly? Com a minha amiga Ah, vocês vieram juntas, ah, que legal Sabe os dias da semana quais são? Sei Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo São quantos os dias? Segunda, vai lá Segunda, segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Estranho, né? Estranho, não é? É O que é? O que é? Falhou aqui A volta Quais são os dias? Espera aí Quais são os dias da semana? Falei Segunda, terça, quarta, quinta Tem sim Tem sim Tem sim Tem O que? Tem sim Tá certo o que ela falou? Qual que é o seu nome? Augusta Como? Augusta Augusta veio com quem, Augusta? Com a minha amiga Cadê a sua amiga da Augusta? Tá ali, perfeiteceu, né? Mas não tem problema Augusta, quantos dias você tem em cada mão? Em cada Cinco Cinco? Então vai levantar assim As duas mãos As duas mãos Cinco mais cinco? Dez Claro, né? Conta então pra gente Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Ué? Você não falou que era dez? É, na escola eu aprendi que era dez Achei na escola Tá certo, isso? Ah Tá Quanto você tem em cada mão? Dez Tá, em cada cinco, né? Isso Mais assim Então vai Vamos lá então Vai lá comigo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Dez mais um Dez mais um Dez mais um Tá certo Qual que é o seu nome? Márcia E aí, Márcia O que você achou? Ela contou certo? Acho que não O que faltou? Falta um número Qual? Depois dos seis vem o quê? Esqueceu também? Depois dos seis Faz assim Conta lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Não vai também? Não vai Tem um número aqui Tá estranho, né? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Vinícius 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 Vim com quem? Vinícius O meu pai Cadê o pai do Vinícius? Tá ali É feito Só vamos saber quem é as pessoas É, não Quantos anos Você vai só perguntar aqui Quantos anos Sabe, qual é aquela fábula conhecida, né? A branca de neve Ouviu? Tinha quantos anões? Seis Seis Você morreu um, né? Faz tempo, né? Morreu um Não, mas o James Ou é seis ou é oito, né? Ou nasceu ou morreu Morreu, não tem jeito O James Bond, por exemplo, é o zero zero Oito Oito Subiu, ele subiu de cargo, né? Até porque a semana tem quantos dias? Gente, eu sei quantos Qual que depois vem, depois vem, então, dos seis, é o? Sete Isso, então Excelente Tchau Tchau